Ocorrências policiais, oferecimento Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo no bairro industrial Santana do Paraíso, fábrica de sorvete Levasca, Bom Jardim Glicina 253, MD Sat e Gildomar Baterias, JK 880 no Jardim Panorama. Alegria total é no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo. De segunda a domingo, o melhor lugar pra você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos, servimos as melhores porções e aos domingos, música ao vivo. Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, com preço promocional de entrada na área das piscinas e entrada franca no Pesca e Pag. Alegria total no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo no bairro industrial Santana do Paraíso. Tá na boca do povão. E aí, parceiro, carro que tá pegando aí. A bateria tá no pé. Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressada, Gildomar Baterias. Gildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama. 3821 8870. MD-SAT, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MD-SAT. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Arço. E atenção, atenção, aviso importante, MD-SAT. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital. Vagas de emprego para eletricista, requisitos, ensino fundamental incompleto, exige experiência comprovada ou na função. Vaga para mecânico, requisito, ensino fundamental incompleto, exige experiência comprovada na área ou função. Vaga para motorista, operador de empilhadeira, requisitos, carteira nacional de habilitação, categoria C, curso de operador de empilhadeira e experiência comprovada na área ou função. Acesse vagas.vix.com.br. Em atendimento a várias denúncias de moradores dos bairros Manuel Maia e Frederico Zanã e Fabriciano, militares montaram uma operação para conferir uma comercialização de entorpecentes nas remediações do córrego. Os responsáveis, de acordo com os informantes, menores de 16 e 17 anos. Eles foram monitorados e constatado a veracidade das denúncias. Planejado uma operação e os rapazes tentaram fugir, mas eles foram alcançados pelos policiais. Dentro de um buraco e um muro, localizado em brulho contendo 55 pedras de crack, foi acionada a equipe da roca do 14º Batalhão. O cão Zairo, durante as buscas, logrou o êxito em encontrar uma sacola preta contendo 23 tabletes de crack. Na residência do menor de 17, foi localizado uma porção de crack e uma porção de maconha e 120 reais. Ainda durante as diligências, a equipe recebeu informações de um outro rapaz de 18 anos. Ele estaria cultivando plantas de maconha à margem do campo de futebol. O jovem foi localizado. Além dos denunciados de 16 e 17, foram detidos outros dois menores de 14 e 17 e o maior de 18 foram encaminhados com os materiais apreendidos à delegacia de plantão em Patinga. Uma influencer digital de 30 anos teve a casa no bairro Cananzinho atingida por disparos de arma de fogo. Conforme a Rádio Vanguarda já informou, a PM registrou o fato na noite de domingo na Rua Hebreus. Os militares foram ao local confeccionar um boletim de ocorrência. A Polícia Civil está realizando levantamentos para tentar identificar a autoria e motivação do suposto atentado. Em conversa com os policiais, a influencer informou que possui um canal na rede social que é utilizado na maioria das vezes para denunciar empresários e alguns políticos da região. No final da noite de domingo, ela ouviu alguns estampidos. E ao sair para verificar, encontrou cinco perfurações causadas por disparos de arma de fogo na fachada da parede da casa. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o perito de plantão realizou os trabalhos de praxe recolhendo três projéteis. O caso está sendo investigado. Denúncias à Polícia Militar através do 181, dando conta de um intenso tráfico de drogas na Rua Suécia, no Santa Cruz, que o responsável pelo ponto, um jovem de 22 anos. A equipe do tático deflagrou uma operação, sendo o local primeiro monitorado, e o flagrante de usuários fazendo contato com o denunciado e saindo logo em seguida. A casa foi cercada e a moradora, mãe do suspeito, franqueou a entrada dos policiais para as buscas e localizaram uma sacola branca contendo porções de cocaína, R$ 16, balança de precisão e plástico para acondicionar cocaína. O suspeito confessou a posse dos materiais e contou que está ameaçado de morte por dívidas acumuladas com superiores no tráfico de drogas. O caso foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil com os materiais apreendidos. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo promotor Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia ao juízo da vara de execuções penais, cartas precatórias criminais e do Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga, em desfavor de Elias Gonçalves Santos, vulgo Lilio, 36 anos, morador do bairro São José, em Ipaba, mas atualmente está preso no Cerespe Ipatinga. Consta no inquérito policial que, na noite do dia 3 de março deste ano, na rua Josefino Inácio de Sá, próximo ao número 130, no bairro Centro, município de Ipaba, o denunciado Elias, agindo de forma livre, voluntária e consciente, por motivo torpo e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a facadas João Vítor da Costa Silva, 29 anos. Segundo apurado, no dia 27 de fevereiro, seis dias antes do fato, por volta de oito da noite, João Vítor se encontrava na rua, em frente à residência de uma amiga, pintando o cabelo de uma jovem, momento em que surgiu o denunciado e começou a importunar, e tentou passar as mãos nos seios da garota que pintava os cabelos. Diante de tal fato, a vítima insurgiu contra o autor, pedindo que ele se retirasse do local, pois estaria atrapalhando. Sentindo-se afrontado, o acusado investiu contra João Vítor, empurrando-o fortemente, sendo necessária a intervenção das demais pessoas que ali estavam, que imediatamente apartaram os envolvidos. Passados seis dias, o acusado Elias Gonçalves tomou conhecimento que a vítima estava na casa da mesma amiga, tendo ido até lá na intenção de encontrá-lo. Contudo, não obteve sucesso. Em seguida, o denunciado dirigiu-se ao bar da Marcilene, ocasião em que ali permaneceu por algum tempo fazendo uso de bebida alcoólica. No local, ele afirmava que estava armado e que mataria alguém naquela noite. Pouco mais tarde, ainda naquele dia, a vítima João Vítor, acompanhado de sua amiga, chegaram no referido bar. Notaram que o autor ali se encontrava. Decidiram não ficar, indo embora para suas respectivas casas. Ocorre que, munido pelo desejo de matar João Vítor, o acusado saiu à sua procura, logrando êxito em encontrar-o na rua Josefino Inácio de Sá, próximo ao número 130, quando então o surpreendeu com dois golpes de faca, sendo um no pescoço e o outro no peito, que atingiu o coração, causando sua morte. Após a fria execução do fato criminoso, o executor evadiu-se do local, dispensando a arma do crime dentro da lagoa, não sendo mais localizada. Os militares foram chamados e, de posse das características e informações pessoais do acusado, foi ele localizado, escondido em sua residência e preso. De acordo com a denúncia do Ministério Público, evidenciou-se que o crime foi praticado por um motivo torpe, na medida em que o autor matou a vítima para se vingar de uma discussão banal que tiveram em data pretérita. A polícia civil, através da delegacia regional, com sede em Patinga, desencadeou na manhã de ontem a Operação Embaixador em combate ao crime de furto de aparelhos celulares. A investigação começou em Ipatinga após o furto de mais de 30 aparelhos em um show no dia 18 de novembro do ano passado no estádio Ipatingão. A Operação Embaixador tem como alvo um grupo criminoso que atua em grandes eventos, onde seus integrantes se aproveitam da aglomeração de pessoas para subtraírem os celulares de dentro dos bolsos das vítimas ou de dentro de suas bolsas. A Agência de Inteligência da Delegacia Regional em Ipatinga conseguiu descobrir o paradeiro de alcunz dos aparelhos celulares furtados, bem como identificar os receptadores integrantes da associação criminosa responsáveis por furtar e desbloquear os aparelhos celulares. De acordo com o delegado regional de Ipatinga, Tiago Alves, a operação foi desencadeada nas cidades de Timóteo, Belo Horizonte, Santa Luzia, Contagem e Sabará. A investigação começou na cidade de Ipatinga, diante de um show de um cantor famoso na cidade, em que essa quadrilha foi para a cidade de Ipatinga e furtaram vários celulares, cerca de 30 celulares, nesse local. Os celulares foram trazidos aqui para a região metropolitana de Belo Horizonte, onde eles foram desbloqueados por essa quadrilha e revendidos. Então, diante dessa situação, dessa notícia, nós desencadeamos essa operação e fizemos essa recuperação de aparelhos celulares. E outros aparelhos celulares aqui também da região metropolitana de Belo Horizonte que também foram recuperados e nós estamos aqui fazendo as diligências, então, para restituir esses objetos para as vítimas. A operação contou com a participação de equipes da Polícia Civil de Belo Horizonte, Santa Luzia, Betim, Contagem, Sabará, para cumprimento de 21 alvos, 21 mandatos de busca e apreensão, com 17 alvos, pessoas envolvidas em crimes de receptação, furto e desbloqueio, invasão de dispositivo, e desbloqueio de aparelhos celulares. Participaram 130 policiais civis, em mais de 32 viaturas policiais, as pessoas presas estão sendo trazidas aqui para o primeiro departamento de Belo Horizonte. Vários aparelhos celulares que foram furtados, foram recuperados e estão aqui sendo culpabilizados aqui no primeiro departamento e estão sendo feitos procedimentos aqui de polícia judiciária para ratificação da prisão em flagrante desses indivíduos, cumprimento de mandado de prisão e depois dar prosseguimento aí às investigações. Ocorrências policiais, oferecimento Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, no bairro industrial Santana do Paraíso, fábrica de sorvete Levasca, Bom Jardim Glicina 253, MD Sat e Gil do Mar Baterias, JK 880, no Jardim Panorama. Alegria Total é no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo. De segunda a domingo, o melhor lugar para você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos, servimos as melhores porções e aos domingos, música ao vivo. Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, com preço promocional de entrada na área das piscinas e entrada franca no Pesca e Pag. Alegria Total no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, no bairro industrial Santana do Paraíso. Tá na boca do pofão. E aí, parceiro Carpe Folk, tá pegando aí. A bateria tá no pé. Gil do Mar Baterias é a solução, é. Vou falar de novo, hein? Gil do Mar Baterias. Não fique estressado, é Gil do Mar Baterias. Gil do Mar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. MDSAT, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MDSAT, atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MDSAT, você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha, você vai perder o sinal, faça contato e adquira o sistema digital, 3824-6294, WhatsApp 3824-6294, MDSAT 3824-6294, WhatsApp 3824-6294. Vagas de emprego, para eletricista, requisitos, ensino fundamental e completo, exige experiência comprovada ou na função. Vaga para mecânico, requisito, ensino fundamental e completo, exige experiência comprovada na área ou função. Vaga para motorista, operador de empilhadeira, requisitos, carteira nacional de habilitação, categoria C, curso de operador de empilhadeira, experiência comprovada na área ou função. Acesse vagas.vix.com.br